Não tem uma vez, não dá E ver o outro, não corta, não tem É, ela se abre, é que é verdade, né? Pensas como o sul você é menor Sobre aquele que anda a seguir E nos céus as portas não se fecharão Você nesse poderá fluir Pensas, pensas não derramar Pensas que no mundo em nós optarão Ele é que te dá as bênçãos temporais E o posto nos céus as de Deus Se eu obedecer, exalto, é o Criador Tu será vencido o Senhor O teu cor de braço Ele estenderá Em teu favor trabalhar Pensas, pensas não derramar Pensas que no mundo em nós optarão Ele é que te dá as bênçãos temporais E porque no céu as de Deus Porque Deus te pede, deve-se por fazer E somente a Ele obedecer Pois Deus é contigo, Ele ajudará E nos céus te abençoará Pensas, pensas Deus derramar Pensas que no mundo em nós optarão Pensas que no mundo em nós optarão Ele é que te dá as bênçãos temporais E por fim do céu as de Deus Legal Não é que você tem o contrário? Pai Imagas que não tem o contrário Para a sua conta Vamos lá.